Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem manteiga em casa. Algumas pessoas tem alergia com corante, não pode comer muito sal e aí acabam que não comem manteiga. Então hoje eu vou ensinar vocês de forma bem simples como é que a gente faz manteiga em casa, tá certo? Então acompanha o vídeo comigo que eu vou mostrar. Então primeiramente o que é manteiga? Manteiga é a gordura que está presente, a gordura de origem animal no caso que está presente no leite. Ela está presente em forma de emulsão por ter uma densidade menor do que a da água, que no leite a gente tem mais uma quantidade maior de água. E aí ela acaba ficando quando está gelada na borda. Quando está na temperatura ambiente, que é quase 30 graus no nosso caso, não. Ela fica lá misturada, né, o leite. Mesmo assim uma boa parte dela acaba boiando, justamente por conta dessa densidade. E aí eu vou ensinar vocês como é que vocês podem fazer manteiga em casa. Primeira coisa que a gente faz, no caso, quem tem, quem cria a vaca, né, e tira o leite, é separar essa gordura do leite, né, essa nata no caso, dos outros componentes do leite. Então, existe uma maneira simples, de forma manual, que é você fazer a separação através da diferença de temperatura. A gordura, por exemplo, quando está em temperatura mais fria, ela acaba separando do leite. Como ela tem a densidade menor, ela vai ficar boiando lá na superfície. Então você vai tirar esse creme, essa nata, e você vai poder produzir. Mas aqui a gente não tem vaca, a gente não tem como fazer essa separação, então eu vou usar o que? O creme de leite natural, né, porque eu não posso usar o de caixinha. Porque na maioria das vezes, o de caixinha, ele passa por um processo lá na indústria que chama homogeneização. Essa homogeneização, nada mais é do que você pegar, diminuir os tamanhos dos glóbulos de gordura, através de um processo mecânico. Só que essa diminuição do glóbulo de gordura, do glóbulo de gordura, impede que essa gordura, ela volte a se juntar. Então, muitas vezes você não consegue, né, muitas vezes não, você não consegue fazer a junção dessa, desses glóbulos de gordura, formando a manteiga. Você, mais fácil se formar um chantilly, do que formar a manteiga. Então, por isso que é importante que você compre um creme de leite natural. Outra coisa importante também, é que você, nesse creme de leite, você olhe lá na embalagem, que ele seja pasteurizado. Porque senão você vai ter que fazer o processo de pasteurização em casa. Olha, tem gente aqui querendo sair. Dá licença. Então, você vai ter que fazer o processo de pasteurização em casa. E aí, se você tiver que fazer esse processo de pasteurização, você vai ter que elevar o... Dá licença, garota. Você vai ter que elevar a temperatura até, mais ou menos, 80 graus, próximo a 80 graus Celsius. E depois, diminuir essa temperatura muito rapidamente. Então, é ideal que você já compre ele pasteurizado, pra você não ter problema. Por que não posso comprar o creme de leite ou a nata, né, no caso, cru? Porque, juntamente com algumas doenças que pode ter no leite, você também vai ter nessa nata. Né, umas doenças que podem ser transmitidas através do leite. Então, por isso que você não pode comprar esse leite cru. Você tem que comprar ele pasteurizado. Esse creme de leite ou essa nata, que é a mesma coisa. Tá certo? Então, primeira coisa que você tem é abaixar a temperatura. Essa temperatura tem que estar, no máximo, 7 graus Celsius. Porque, se ela tiver uma temperatura muito alta, ela não consegue formar, porque ela já vai começar a se fundir. E essa fusão vai ser impossibilitada a união desses glóbulos de gordura. Tá certo? Então, manter creme de leite ou nata, no caso, a 7 graus Celsius ou menos, né? Eu gosto de trabalhar com ela a 5, 4 graus. Tá certo? Aí eu vou mostrar pra vocês. Vocês fazem o que? Primeira coisa que vocês vão fazer é fazer a batedura. Essa batedura vai fazer com que haja a união desses glóbulos de gordura. E aí você tem a separação do soro, né? Ali do creme de leite, que é chamado de leiteiro. E eu vou mostrar pra vocês. Aí depois a gente tem um processo de lavagem pra retirar esse leiteiro. Porque se você não retirar esse leiteiro, a sua manteiga vai se estragar muito mais rápido, porque tem resíduos de soro. E esse soro tem uma facilidade muito maior de se estragar. Tá certo? Então, bora lá. Gente, é o seguinte. Eu tenho aqui uma nata que eu comprei, certo? Da marca Regina. Ela já é pasteurizada. E aqui a gente tem 300 gramas de nata. 300 gramas de nata Regina. Então a gente vai... Eu vou botar duas e vou mostrar pra vocês como vai ser o rendimento. Posso até fazer a pesagem aqui, ó. Pra vocês verem. Ligo a balança. Certo? Veja o quanto eu tenho aqui. Paro. Pra vocês verem o rendimento dessa nata. Certo, ó. A nata. Pra vocês visualizarem melhor. Se vocês observarem aqui, deu 619 gramas. Certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a batedura dessa nata pra poder separar a manteiga do leiteiro. Aí vocês podem dizer o seguinte. Eita, eu não tenho batedeira. Eu posso trabalhar com liquidificador? Podem. Viu? Sem problema nenhum. Desde que o seu liquidificador tem uma potência boa. Tá certo? Então bora lá. Vocês vão começar a observar que vai ter uma separação desse leiteiro da manteiga, certo? E aí ele começa a formar uns grãozinhos como se fosse um couve-flor. Que a gente até chama de ponto de couve-flor. Estão vendo que começa a se separar? Gente, se vocês observarem aqui, ó. Tá vendo? Podem ver que houve essa separação do leiteiro da manteiga. Aí o que é que eu vou começar a fazer? Eu vou tirar esse leiteiro. Eu vou tirar esse leiteiro e vou começar a fazer a lavagem. Geralmente a gente faz três lavagens. Ah, eu uso quanto de água? Geralmente você usa o dobro da quantidade de leiteiro que você tirou. Vamos dizer que você tirou 100ml de leiteiro. Você usa 200ml de água gelada. De preferência, no máximo 7 graus, certo? Vou colocar aqui a água. Certo? Como aqui é uma quantidade pequena, eu vou botar 200ml de água, tá bom? Vou botar 200ml de água e começa a lavar a manteiga. Ó, botei, vou dar uma mexida. Não muito forte, senão vai melar tudo, ó. Tá vendo? Bem branqueçado. Qual é o ponto ideal pra não utilizar mais água? Quando essa água fica transparente, tá certo? Pega uma vasilha, joga aqui o leiteiro. Eita, caiu uns pedaços de gordura. Eu vou pegar uma... Tá vendo? Caiu uns pedaços de gordura. Pega uma... Pega uma peneira, né? E faço isso. Tira aqui. E volto pra cá. Aí eu vou colocar de novo mais 200ml de água. Ah, foi quatro vezes que eu lavei. Não tem problema, viu? O importante é você tirar todo esse leiteiro pra evitar que ele fique... É, estrague rapidamente. Esse leiteiro as indústrias utilizam pra fazer uma bebida à base dele. Uma bebida láctea. Ainda tá muito branco? Tá. Então... Vou lavar mais. Se tiver manteiga aqui nessa água, eu vou tirar com a peneira. Pra não perder, tá certo? Nada da manteiga. Vou botar mais 200... 250. Bora lá. Geralmente, na indústria, eles lavam só três vezes. Mas aqui, a gente vai lavar quatro, cinco... Conforme a nossa necessidade, tá bom? Porque na indústria, três vezes já é o suficiente. Porque ele lá tem os equipamentos adequados, né? Que é a batedeira de manteiga. Ela é muito mais eficiente. Porque aqui, a gente... Ó, a água praticamente já está limpa. Mas eu vou botar mais uma vez pra garantir que o meu leiteiro vai sair todo. Faz uma melequeira, viu, gente? Não tenho nem batedeira, nem liquidificador. Porque eu não tenho energia elétrica ou simplesmente não tenho mesmo. Porque eu não preciso. Então, você vai fazer com a mão. Pronto. Nessa última, você vai ver que o líquido está limpo, né? Translúcido. Aí eu vou jogar ele aqui... Vou recuperar minha gordura. A gente não pode perder nada. E vou fazer um processo que a gente chama de malaxagem. O que seria esse processo de malaxagem? Seria justamente a união dos glóbulos de gordura para que se forme a manteiga. Depois da malaxagem, eu tiro totalmente a água. E também, essa malaxagem vai ajudar na expulsão da água. Porque a água também, ali presente, vai ajudar na proliferação de micro-organismo. Então, eu vou expulsar essa água totalmente através do processo de malaxagem. Aí, no final, eu vou pesar a minha manteiga, né? E aí, eu vou colocar sal. 12% de sal. Tá certo? Bora lá. Como é o processo de malaxagem? É bater, vai expulsar a água. E unir mais esses glóbulos de gordura. Você vê que tá... Ó, ele começa a expulsar essa água. Aí ele separa um pouquinho. Expulsa a água. E volta a fazer isso, hein? Hoje. Você pode ver que ele praticamente não vai ter mais água. Aí, pessoal. O ideal é que você bote sal, né? Quanto é esse sal? Vou botar 12% de sal. De acordo com o total que eu pesava. Então, ó. Peguei outra vasilha. Vou ligar a balança. Certo? E vou fazer o processo de pesagem aqui, ó. 192. Aí eu vou parar a balança. E vou colocar a manteiga aqui. Inclusive, essa parte aqui, viu? Pra eu ver quanto foi. Quanto foi que eu... Ó, não sei se dá pra vocês verem aí. 428. Com esse restinho que tem aqui... 430 deu de manteiga, certo? Aí, fazendo isso a 12%. 2, 4, 6, 8. 8 gramas. 9 gramas, mais ou menos. Aí eu vou botar 9 gramas de sal. Então, bora lá. 5. Feito. 8. 8 gramas. Pronto. 8 gramas. 9. Vou botar 1 gramas de novo. Aí eu vou voltar a bater. Pra expulsar o restinho da água. E aí... Está pronta a nossa manteiga. E o que é que eu vou fazer agora, né? Eu vou lavar os potinhos que veio a nata. E vou colocar a manteiga, gente. Então, vejam só. Você vai ter uma manteiga... De primeira. Uma manteiga de primeira qualidade, né? Só experimentando aqui. Concentração de sal, pra mim, está ideal. E aí... Sem muitos trabalhos, né? Você não precisa colocar corante. Se você for alérgico. Então... Bem legal, né? Passam em casa. E me digam... Aí o que foi que vocês acharam. E não esqueçam... De deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Tchau. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti